Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela. Sejam bem-vindos ao canal de cozinha caseira Panela Candela. Nesta vídeo receita vamos preparar uns deliciosos cubinhos de caldo de frango com todos esses legumes e temperos que temos aqui. Fica com um sabor concentrado muito gostoso, 100% naturais, sem conservantes nem químicos, perfeitos para fazer arroz, molhos, sopas, carnes, o que você quiser e ainda vamos conservar eles muito bem para ter disponível sempre na geladeira. A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Numa panela grande e fogo médio vamos colocar uma abobrinha grande picada em pedaços médios. Eu deixei a pele porque eu gosto e assim aproveito ao máximo os seus nutrientes e vitaminas, mas você pode descascar se preferir. 250 gramas de abóbora já descascada e picada em cubos médios. Duas cenouras grandes descascadas e picadas em rodelas. Um pimentão vermelho, um pimentão amarelo e um pimentão verde, todos picados grosseiramente e sem sementes. Um talo de alho poró picado em rodinhas. 250 gramas de peito de frango sem osso picado em tiras finas. Duas cebolas médias picadas em cubos médios. 250 gramas de vagem bem lavadinho e picado em quadrinhos. Duas batatas médias já descascadas e picadas grosseiramente. Uma cabeça de alho grande já descascada e com os dentes inteiros. Regamos com uma xícara ou 250 ml de azeite de oliva preferivelmente. Se não tiver azeite pode usar óleo de girassol, milho, soja ou qualquer outro óleo que tiver em casa. Agora que temos a nossa panela bem cheia de muito cor e sabor, tampamos ela e esperamos uns 20 minutos, mantendo sempre o fogo em temperatura média e mexendo ocasionalmente. Depois dos 20 minutos tiramos a tampa e olhe a gente como o volume do conteúdo já reduziu bastante. Isto é porque os legumes e o frango já começaram a soltar a sua própria água. Então agora sim vamos dar uma boa mexida para integrar todos esses deliciosos ingredientes. Acrescentamos 4 pimentinhas doces, sem sementes e picadas bem bem pequenininhas e já vamos mexendo. Tampamos a nossa panela e deixamos assim por 25 minutos aproximadamente ou até que os legumes e o frango estejam bem cozidos. Depois dos últimos 25 minutos, olhe a gente como todos os legumes e o frango estão bem cozidos, bem do jeito que precisamos deles. Agora vamos temperar com 50 gramas de sal, uma colher de sopa de açafrão da terra, uma colher de sopa de orégano desidratado, mas também pode ser fresco gente. Uma colher de sopa de páprica doce, uma colher de café de pimenta do reino se quiser e gostar, ela é totalmente opcional e mexemos muito bem para que todos os nossos ingredientes fiquem super temperados e vamos deixar assim sem tampar a panela por mais 10 minutos para dar tempo de se concentrar em os sabores e assim os nossos cubinhos de caldo de frango vão ficar muito mais gostosos. Depois dos 10 minutos, isto está pronto, então desligamos o fogo e olhe a gente como ficou. Isto é puro sabor, cor, variedade e sustância, isto está divino. E como falei para vocês ao início da receita, não precisamos colocar nada de água porque cada legume e o próprio frango vão soltando os seus próprios líquidos no cozimento. Deste jeito dá para obter uns cubinhos de caldo de frango verdadeiramente concentrados e deliciosos. Agora vamos reservar até eles esfriarem a temperatura ambiente. Agora que temos a nossa mistura de legumes e frango em temperatura ambiente, vamos passar eles junto com o líquido que tiver na panela para o nosso liquidificador ou também para o nosso processador de alimentos, no mixer, como você preferir. Quando tivermos tudo pronto, fechamos e vamos bater em alta velocidade. Até ficar assim, meus amigos, com esta textura bem grossa, muito encorpada, super consistente e com um cheirinho incrível, gente. Isto está que dá água na boca. Agora nós vamos passar o conteúdo do liquidificador para a mesma panela que usamos para cozinhar ou para uma tigela, mas eu sugiro fazer assim para não sujar demais. E vou contar para vocês que essa mistura rendeu para dois liquidificadores inteirinhos. Então considerando que a capacidade deste liquidificador é de um litro e meio, quer dizer que no total rendeu três litros de mistura para fazer os cubinhos de caldo. E agora vamos colocar o ingrediente final, salsinha bem picadinha ao gosto. Mexemos bem e agora sim já está pronta a nossa mistura para formar os cubinhos de caldo de frango. Para formar os cubinhos de caldo eu sugiro essas três formas. Você pode utilizar uma bandeja de gelo dessas básicas mesmo. Simplesmente é só encher cada buraquinho com a mistura, levamos para o congelador e pronto. Um outro jeito é o seguinte, enchendo frasquinhos de vidro previamente esterilizados com fechamento hermético, assim como este para conservar melhor e por muito mais tempo. Mas se você não tiver este tipo de envase você pode usar qualquer frasco de vidro reciclado com tampa, assim como este por exemplo. Do mesmo jeito é só esterilizar previamente, encher, cobrimos a boca com um pedaço de papel fin, fechamos bem e pronto. Só que deste jeito teríamos que tirar a mistura com uma colher e não teríamos formados os cubinhos. Então vou te dar uma outra ideia. Vamos precisar de uma bandeja, pode ser de qualquer tamanho. Esta aqui tem 37 cm de comprimento por 29 cm de largura e 6 cm de profundidade. Mas, como já falei, você pode usar qualquer bandeja com alguns cm de profundidade que você tenha em casa. até pode dividir a mistura e fazer em 2 ou 3 bandejas. Enfim, tenta adaptar dentro da sua disponibilidade o que você tiver ali na sua cozinha. Agora vamos despejar a mistura na nossa bandeja e vamos espalhar ela pela base toda para que fique bem bem rasta na superfície o mais plana possível, gente. Agora que temos isto pronto, cobrimos com um bom pedaço de papel film, sem importar que gruge na mistura, depois ele sai sozinho sem problema. E levamos para o congelador e deixamos ali por pelo menos 3 horas. Eu costumo deixar de um dia para o outro, assim dá mais tempo para se concentrar nos sabores e eu acho que ficam bem mais gostosos. Então, gente, aqui temos a mistura no dia seguinte de ter deixado ela a noite toda no congelador. Eu já tirei o papel film e passei esta faca de ponta fina pelas bordas para separar a mistura da bandeja. Agora, olhe a gente. Aqui eu tenho um cubinho de caldo normal, desses que a gente compra prontinho no supermercado. E vamos usar ele como referência para cortar os nossos cubinhos. Mas isto apenas é uma sugestão. Você pode cortar os cubinhos do tamanho que preferir. Então, vamos colocar o cubinho numa esquina e com a ponta de uma faca bem bem afiada, vamos marcar as linhas verticais sem cortar totalmente. A ideia é apenas marcar as linhas como uma orientação para depois fazer os cortes e assim os cubinhos vão ficar bem simétricos. Quase, quase todos do mesmo tamanho. Agora que temos as nossas linhas verticais prontas, vamos fazer o mesmo processo para marcar as linhas horizontais. Então, colocamos o cubinho numa esquina e vamos marcando aos poucos até ter todas as guias para cortar, assim como fizemos anteriormente com as linhas verticais. Aqui já temos todas as guias marcadas, tanto as verticais como as horizontais. Agora, o que vamos fazer é cortar propriamente até o final. Eu sugiro fazer com uma faca grande bem afiada como esta, para que você possa cortar melhor. Mas isto é rapidinho, porque a mistura do cubinho não está totalmente dura. Ela fica semi congelada, como eu falo. Isto é porque como não acrescentamos nada de água na mistura, ela só tem o líquido dos próprios legumes e o frango, então ela fica muito cremosa. Dá para cortar super fácil, rápido e sem complicações, gente. Vocês já vão ver. E já temos os nossos cubinhos prontos. Olha a gente como ficam bem grossinhos, muito parecidos com o cubinho comercial de supermercado. Mas os nossos são 100% caseiros e com essa cor linda do fresco e natural. Eu coloquei os cubinhos nesta tábua com alguns milímetros de separação. Isto é muito importante para que não fiquem grudados. No total, esta mistura rendeu para 110 cubinhos mais o meio litro de mistura que colocamos no frasquinho de vidro anteriormente. Então, esta preparação rende muito, gente. Vale muito a pena fazer. Agora vamos ver a forma de conservação. Na primeira, vamos utilizar papel de alumínio cortado em quadrados quadrados ou retângulos, o que você preferir. Então, vamos pegando cada cubinho, colocamos ele no centro do papel de alumínio, fazemos as dobras de um lado por cima do outro, como estamos fazendo agora. Depois, fechamos os lados dobrando primeiro para dentro, finalizamos dobrando para cima, fazemos a mesma coisa pelo outro lado e pronto. Olhe a gente como fica bem coberto, protegido e com a sua forma bem parecida com o cubinho comercial. Para guardar os cubinhos já embrulhados, eu costumo usar este tipo de saquinho plástico hermético, próprio para congelar. Você pode usar um suquinho comum mesmo, também serve. Então, vamos colocando os nossos cubinhos no saquinho com cuidado para não danificar a forma deles. E assim ficam os nossos cubinhos no saquinho hermético, bem fechadinhos e protegidos. Agora só temos que levar eles para o congelador e tirar conforme vamos precisando deles. Assim fica bem prático. E podemos colocar, por exemplo, um saquinho por cima do outro. Assim, não ocupamos muito espaço no congelador. A outra forma é colocar os cubinhos num recipiente plástico ou de vidro, deixando espaços de separação entre eles para não grudar. E cobrimos com um bom pedaço de papel de alumínio. Eu vou usar esses quadrinhos que sobraram de quando estive embrulhando eles individualmente. Mas também pode separar com papel manteiga, se você preferir. Agora, podemos colocar cubinhos por cima para aproveitar o espaço todo do recipiente. Depois, fechamos muito bem ele, levamos para o congelador e pronto, gente. Temos aqui uma outra forma de guardar muito bem eles. Para finalizar neste recipiente, temos uma xícara de água fervendo. Pegamos um cubinho, jogamos ele na água e olhe a gente como imediatamente ele já vai se dissolvendo. Só temos que mexer bem e pronto. E se você gostou dessa receita, me deixe um like, se inscreve no canal no botão vermelho e ative o sininho de notificações para receber novas e gostosas receitas. Estes cubinhos ficam maravilhosos para fazer arroz, massas, molhos, consommer caldo, sopas, carnes ou onde a sua criatividade na cozinha quiser usar. Aliás, são super práticos porque você pode poupar muito tempo. Não vai ter que descascar nem cortar legumes toda vez que for cozinhar. É só tirar os cubinhos que precisar do seu congelador e pronto. E se você gostou dessa receita, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com amigos e familiares para que eles também façam esses gostosos cubinhos de caldo de frango em casa. E me fala nos comentários, que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!